Olá, meus amados irmãos e irmãs, com muita satisfação, cumprimento a todos, através de mais um estudo da lição da Bíblia Sagrada. Gostaria, para tanto, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pela Tua direção em nossas vidas e especialmente por continuar nos orientando e nos preparando para vivermos neste mundo como o Teu povo, como Teus filhos, como Teus seguidores e como instrumentos nas Tuas mãos para alcançar o mundo ao nosso redor. Dirija-nos e guarda-nos. Continue nos abençoando. É o que Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, a lição 7. Jesus, o Mestre das Missões. Quando observamos o Evangelho de João, capítulo 20, verso 21, ele nos disse, Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Meus amados, não podemos nos esquecer em nenhum momento que nós estamos no limiar da conclusão da missão que Cristo nos confiou. Neste envio, nós já podemos enxergar a grande luz que já está para nos buscar. Nós podemos, também, de forma direta, não subestimar o que ele nos diz, através de Mateus 10, 16, que focava a missão dos doze, como o que ele disse em Lucas 10, 3, o que ele focava na missão dos setenta. Tanto a missão dos doze, quanto a dos setenta, quanto a dos missionários do mundo inteiro, a orientação é sempre a mesma. Sede simples, como as pombas, mas astutos, prudentes, como as serpentes, porque eu vos envio no meio de lobos. Daqui a mais um pouco, vamos aprofundar mais nessa questão, mas não subestimem o mundo em que vivemos, onde desenvolvemos e desempenhamos a nossa missão, o nosso chamado, em momento algum, não devemos subestimar a fatalidade do pecado. É a simplicidade e a devida prudência que nos levará, esse senso de observação, de prestar atenção na vida ao nosso redor, é que nos levará somente isso. Apegados a Cristo, teremos condições de alcançar êxito. E como sempre digo, e dar por grato a Deus de virar cada dia a página das nossas vidas como vitoriosos na fé. No segundo tema, Jesus no Antigo Testamento. Como pode? Claro, não com esse nome, mas veja que nós temos algumas citações que nos levam a isso. No próprio Novo Testamento, em 2 Timóteo, no capítulo 1, o verso 8 até o 10, olha o que diz ali. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Veja bem, meus amados, que coisa mais interessante. No verso 8, podemos ver a forma absoluta do poder de Deus. No verso 9, podemos ver que graças a Cristo, na sua condição divina, de membro da Trindade, antes de se classificar diferentes dimensões dos seres que caíram, dos que vieram do céu, e dos que estão aqui na Terra e caíram, e dos seres que não caíram, que continuam na eternidade, antes de haver essa divisão de tempos, que aqui fala antes dos tempos eternos, que a eternidade absoluta não tem início, nem meio, nem fim, não tem presente, nem passado e nem futuro, ela é, ela só é absoluta, é um presente eterno, não tem passado e nem futuro, tudo o que aconteceu, acontece e continuará acontecendo, é eternidade. Neste mundo, não, aqui tem tempo para tudo, para plantar, para colher, para viver, para nascer, para morrer, etc, 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 etc. Mas essa graça, nos leva de volta, como aqui eu disse, no verso 10, e que agora, através da manifestação de Cristo então, nós recebemos a imortalidade, ou seja, voltamos a ser admitidos, ou readmitidos, onde somos readmitidos, a vida eterna. A condição real, que fomos criados, a condição original, e característica, do eterno Deus, que não fez nada para morrer. Ao observarmos alguns textos na Bíblia Sagrada, como que Isaías 42, de 1 a 9, Isaías 61, 1, ali são textos citados por Isaías, mas não vê quem não quer, que foi vivido pelo próprio Cristo, e até mesmo citado por ele. Se observarmos Isaías 7, 14, temos ali Emmanuel, Deus conosco. E uma alusão clara, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, na sua missão como Messias. Se observarmos em Isaías, capítulo 9, o verso 6, o termo ali usado é El-Giber, esse nome que descreve o Messias, após a missão, aqui na Terra, como um governante com vara de ferro. Também apontada lá em Apocalipse, no capítulo 19, verso 15, e o capítulo 12, o verso 5. Veja que existe uma harmonia plena entre o Antigo e o Novo Testamento. Não precisa fugir. Não adianta fugir. Terceiro tema. O desejado de todas as nações. Se observarmos os textos de Lucas, capítulo 2, verso 8 a 14. Capítulo 2, verso 25 ao 33. Capítulo 3, verso 3 ao 6. E o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Ao estudarmos esses textos, concluímos a razão do tema. O desejado de todas as nações. Todos os povos. O próprio Cristo ilustrou esta razão. No Evangelho de João, no capítulo 10, o verso 12. Sabe por quê? Ele diferencia o verdadeiro pastor do mercenário. As ovelhas, a reação dela diante dos mercenários e diante do verdadeiro pastor. E o mercenário é nada mais, nada menos, do que um covarde que abandona as ovelhas. Que quer ver, só a ovelha é morta. E o lobo nem se fala, que executa e dispersa. E nós somos enviados, como disse Cristo, com ovelhas ao meio de lobos. Mas com a missão humana e divina de evangelizar. Com o apoio e a direção de Deus. Sozinho é suicídio, mas com Cristo. Somos guerreiros preparados, destinados à vitória que já foi ganha por ele. Somente cumpriremos com a nossa parte do chamado. Por que de tudo isso? Por que que ele é desejado de todas as nações? Tem uma razão especial para isso. Nesse mundo sofremos muito. Vivemos nesse mundo com coração de peregrino, porque não pertencemos a esse mundo. Não devemos lançar raiz nesse mundo. Porque a nossa raiz é eterna, é do reino eterno. Aqui, se não tivermos prudentes e astutos como as serpentes, e simples como as pombas. Prestar atenção na vida, olhar o mundo ao nosso redor. A todo momento, podemos nos tornarmos vítimas de muitas situações terríveis. Porque Satanás, se fosse por conta dele, ele queria fazer do planeta um cemitério vivo. Eu vou aproveitar essa lição para abrir uma denúncia grave, onde eu mesmo fui vítima. Observem que eu sofri, durante mais de dois anos, de uma urticária com crises terríveis. Que repetia a cada seis meses, aproximadamente. E durava mais de um mês. E que somente corticoides e antihistamínicos conseguia me aliviar. Urticária dos pés à cabeça. Como vou apresentar aqui ainda, dentro dessa lição, algumas fotos. Para comprovar e ficar claro o que eu passei. Mas vou desenrolar, como vocês estão vendo aqui. E eu enfrentei um problema gravíssimo. Desse gênero, correndo risco enorme. Porque até por dentro, faringe, laringe, eu estava tossindo o pulmão. Produzindo organismo, produzindo secreções. Como que tentasse combater esse mal terrível que eu estava enfrentando. Convivi com isso, por mais de dois anos. Todo dia, chegava a tarde, começava a ampliar as crises. Durante o dia, daqui ou dali, em algum ponto do corpo, aparecia uma manchinha, outra, uma lesão ou outra. E começava a coçar de leve. No final do dia, quando a gente já ia acalmando, ficando mais tranquilo em casa, que ela começava a ampliar. Fui em diversos especialistas. Imunologistas, dermatologistas, alergistas. Até mesmo em outros especialistas. Como fazendo avaliação no fígado, nos rins. É onde podia. Tentei com todos. Encontrar uma solução, uma razão para isso. E nada. Inclusive, tão grave que é isso, que um dermatologista, que é amigo meu de infância. Que já é a segunda geração de dermatologistas aqui em Goiás. Esse me avisou no início. Olha, na medicina, não tem solução para mais de 90% das urticárias que existem. Não conseguimos levantar a causa e, muito menos, contorná-las a não ser com o uso de corticoides e antihistamínicos. E os efeitos dos corticoides e antihistamínicos são terríveis. Os corticoides atacam diversos órgãos. Sujeito até glaucomas. Conduz com facilidade alguém até mesmo a contrair com mais facilidade o diabetes. Dentro de outros sérios problemas, os antihistamínicos também são terríveis. Isso sem falar no sono. Na dificuldade depois para dirigir ou para desempenhar funções normais. Por causa dos reflexos, que caem bastante. Que coisa difícil. Eu estava cansado de pelejar sem encontrar solução. Uma sensação terrível. Todo fim de tarde, parecendo filme de lobisomem. A pele já começa a mudar. Que coisa horrorosa aquilo. Que dificuldade. E tinha que correr para os remédios para conseguir livrar. E depois de procurar diversos especialistas, por mais de dois anos, sem solução. E o primeiro médico, aquele amigo meu, parecendo um profeta, já tinha me avisado. Que na medicina normal não vai encontrar solução. Mas ele, com certeza, não conhecia nenhum caminho seguro para me apresentar até então. Mas agora, não só ele conhece, como eu também conheço. Como que num desespero, diz que aí no meu plano de saúde, procurando se tinha algum fitoterapeuta ou homeopata médico que tivesse experiência de lidar com assuntos de urticária. E graças a Deus, me citaram um homeopata. No qual eu fui. E graças a Deus, consegui resolver o problema e me livrar das urticárias. Mas estou abrindo esse parênteses, dentro dessa lição, para expor o porquê, dentre os muitos motivos, que nós sofremos e realmente desejamos que ele venha logo para de todas as nações recolher os seus e nos livrar das consequências do pecado neste velho mundo. Quando iniciei a conversa com o médico, eu já tinha pedido à minha esposa para fotografar várias partes do meu corpo, que algumas dessas imagens eu vou apresentar aqui dentro da lição, para vocês verem como estavam. Quando então, diante do médico, peguei as imagens que eu tinha em mãos, para que ele pudesse observar como eram as crises, quando apertava a noite, o jeito que ficava. E ele virou para mim e disse o seguinte, infelizmente, o problema é que o senhor alimenta muito mal. Meu sangue subiu. Olha que ele falou aquilo. Porque eu sou considerado, no mundo comum que a gente vive, por muitas pessoas, como se eu fosse um ET. Pelo tipo de alimentação. E meu sangue deu aquela subitada. Olha que ele falou isso. Mas, na escola da vida, a gente aprende a engolir seco, contar até 10, muitas vezes seguido, antes de responder. Falei, doutor, o senhor nem me conhece. E está afirmando uma coisa tão estúpida assim. Desculpe a minha expressão. Mas, eu sou considerado um ET no mundo que eu vivo. Eu tenho muito cuidado, com muito da minha alimentação. Não tenho uma alimentação perfeita, mas, comparado com o mundo comum, o senhor alimenta muito mal. É, doutor, eu agora estou com mais pressa do que o senhor de ver a luz no final do túnel. No final dessa conversa, ver onde que ela vai dar. O senhor tem provas? Para me afirmar que eu alimento mal? A primeira prova é essa que o senhor me apresentou, as fotos. E para o senhor ter certeza que eu sei do que eu estou falando, por acaso o senhor não levanta todo dia, 3 horas da manhã, para urinar? Aí eu sofri um baque. Porque isso, em todo o tempo que eu sofri essas crises, era marcado no relógio, 3 horas da manhã, para estourar entre 3 e 4 horas, todo dia. Era hora de ir ao banheiro e me coçar de volta à cama, e procurar o antistamínio para tomar, para tentar dormir o resto da madrugada. Foi nesse momento que eu achei mais do que prudente começar a contar até 100, até ele concluir o que ele tem para dizer para mim. quando ele falou, meu amigo, os donos do mundo querem escolher o que nós devemos comer, o que nós devemos beber, o que nós devemos assistir. Quando ele usou essa expressão, os donos do mundo, eu me lembrei de Mateus capítulo 4, verso 8 ao 9, durante a tentação que Cristo foi levado a um alto monte, onde creio, piamente, que fora da horta terrestre, porque ele conseguiu ver todos os reinos do planeta Terra, onde o diabo se disse dono deles. E também me lembrei de Apocalipse 16, 13 e 14, onde ali, três espíritos semelhantes a rãs que saíram da boca do dragão, iam de encontro aos reis da Terra, para os congregar, para a grande batalha. Quando ele falou aquilo, eu vi claramente quem está por trás de tudo isso, de todo esse sistema que nós vivemos neste velho mundo. E ele me perguntou, o senhor já ouviu falar de transgênicos? Eu falei, demais. O senhor sabe para que foi feito os transgênicos? E como eles são feitos? Eu falei, doutor, o objetivo, o porquê, é claro, aumento de produção, resistência a pragas, etc. O que tem sido um fato na história da humanidade, dos países, do mundo, aonde se adotou essa linha de produção? Mas, por quê? Mas, como eles foram desenvolvidos? O senhor sabe me dizer? Eu falei, ó, doutor, os produtos naturais, já não tem homem que explica pela sua perfeição, eu só sei de uma coisa, que essas modificações ao que Deus fez, naturalmente, boa coisa, não deve ser. Ele falou, de fato, o senhor está correto. O senhor já ouviu falar em randap? Eu falei, demais, aquele veneno que extermina com pragas? Pois é. Isso está intimamente relacionado com os transgênicos. Trigo, milho e soja, ele citou só esses três, estão totalmente considerados como produtos em linha de alto risco para consumo humano. E no mundo inteiro, problemas igual esse que o senhor me apresentou nas fotos, estão aí. O senhor me disse que não toma leite há mais de três anos, o senhor me disse que não toma refrigerante há mais de dois anos, dentre muitas outras informações que o senhor me apresentou, da dieta do senhor. O senhor me mostrou que de manhã o senhor toma uma vitamina feita até artesanal, sem bater no liquidificador, aonde leva leite de soja, aonde leva trigo, farelo de trigo, o senhor está colocando aí a exceção das sementes, boas dosagens de veneno. O senhor disse que cozinha no óleo de soja, ou no óleo de milho, ou no óleo de canola, todos. Problemas de igual foda. isso sem falar que o sal comum, ele contém alumínio, que é altamente cancerígeno, altamente problemático. O senhor deverá cortar os transgênicos de vez, e daqui pra frente passar a usar a farinha de centeio, pro senhor fazer o pão integral que o senhor faz, os bolos, etc, que vai funcionar da mesma forma. o senhor passa a usar daqui pra frente óleo de girassol, que ainda não é transgênico, ou azeite de oliva, especialmente aqueles que a gente consegue encontrar, que de fato são puros, não são misturas nos mercados comuns. Nesse momento, me deu vontade de procurar um buraco pra enfiar a cara dentro, de tanta vergonha. E mais vergonha ainda eu senti, na hora que ele me deu a dieta que deveria seguir, que ele orienta que carne de porco de boa qualidade pode ser consumido dentro da dieta dele. Bacon, presunto de porco. Meus amados, prestem atenção. Eu quero ver agora onde que vai parar os fanáticos veganos e vegetarianos que alimentam de soja, de trigo e de milho. Nos restaurantes vegetarianos que fazem comida com esse tipo de óleo também, que coisa terrível. É pior do que carne de porco. É pior do que refrigerante. Logo vi aqui que ele era um dependente de carne de porco, de banho de porco. Aí tudo bem, a escolha é dele. Biblicamente, nós sabemos que não devemos comer. Porque assim diz o Senhor. E Deus sabe as razões, tanto das que vemos, quanto das que não vemos. Mas, amados, eu me senti muito envergonhado de saber que eu passo longe de produtos derivados de porco e comendo transgênico, eu estava fazendo pior. E com isso ele me provou que o meu fígado está totalmente abalado por intoxicação por uso dos transgênicos, mostrou que aquelas manchas na minha mão e nos meus pés demonstrava e indicava que os rins também estavam afetados. E que ainda bem que por agir como um ET, entre aspas, diante do mundo comum, o meu sistema imunológico estava funcionando a ponto de mandar aviso para a pele para dizer que alguma coisa estava errada. A receitinha de remédios homeopáticos que ele me passou, e ele me explicou que aquilo é só para ajudar o sistema imunológico a combater esses órgãos afetados. Ajudar a ativar o sistema imunológico, melhorar o sistema imunológico para ele conseguir me libertar disso. Amados, com dois dias de corte e uso desses medicamentos, praticamente limpou a minha pele. Ficou uma pequena lesãozinha daqui ou dali, muito pouquita. E como se não bastasse para provar mais ainda que ele estava certo no que dizia, que nem exame de nada ele me pediu para olhar, nada. Ele bateu o olho e viu. Como se fosse um profeta. Meus amados, no terceiro dia fui visitar uma parenta da minha esposa e quando chegamos lá eu passei por duas situações que eu comecei a ver as erosões começando a levantar. Uma que alguém levantou, um tio dela levantou e começou a fumar junto com outra pessoa e ao ver aquela fumaça, sentir aquele cheiro meu pé já começou a coçar o chinelo aberto e vi os pés começando a ficar vermelho. Já levantei e saí para o canto. Logo procuramos um jeito embora e fomos nosso tio quando chega lá eles tinham acabado de pedir uma pizza margarita bonita pizza e tal e eu gosto de massa de pizza e fiquei maluco com aquilo vendo aquele negócio bem que para um lugar que eu sentei do lado da pizza tinha acabado de chegar e virou aquela insistência para comer come, come, come e eu tentando evitar porque eu sabia do problema a minha mulher vai e pega um pedaço e come não aguentei foi muito não come um pedacinho meu amor peguei um pedacinho e comi meu Deus dois minutos que eu já tinha entrado o carro para ir embora que não passei mais do que uns dois ou três minutos depois disso para ir embora meus amados a coceira já vinha de novo para o corpo e as urticar começando de novo fiquei pasmo hoje já estou com aproximadamente uma semana exatamente uma semana fez hoje que eu fui a esse médico e graças a Deus estou bem agora vou mostrar as imagens para vocês para vocês verem o que eu estou dizendo para comprovar observem a seriedade deste problema e prestem atenção sede simples como as pombas mais astutos prudentes como as serpentes a serpente e a serpente como as serpentes Olha, a minha mão está limpa, meus braços, está vendo? As mãos estão limpas, os braços, o meu corpo está limpo, observem meu rosto, está limpo, não tem urticárias, não tem manchas na pele. Este é o motivo claro do tema desta lição, o desejado de todas as nações. O pecado é extremamente severo, as suas consequências são terríveis e os que se dizem donos do mundo, de fato, começando pelo progenitor do pecado, que é Satanás, e aos grandes que se aliam a ele nessa campanha, tem só um objetivo, tentar fazer do planeta um cemitério vivo. Fiquem atentos. Ninguém precisa fazer cavalo de batalha, apenas ter cautela e prudência. Nisso se resume a sabedoria no que diz respeito a muitos assuntos da vida. Quarto tema, missão em favor dos judeus. Se observarmos no quadro profético bíblico, até o ano 34, analisando a primeira parte dos 2.300 anos, assunto esse, que se você quiser um esclarecimento mais objetivo, lá no Escatologia 3, das aulas 15, 16 e em diante, você terá detalhes sobre assuntos relativos a essas profecias, a esses estudos de fatos históricos e proféticos sobre o tema. Mas, portanto, então, prosseguindo aqui no assunto, no ano 34, com o apedrejamento de Estevão, a prioridade que até então era evangelizar o mundo em todos os textos bíblicos analisados do Novo Testamento, e nem se fala no Antigo, do ano 34 para cá, com o apedrejamento de Estevão, a prioridade se estendeu ao mundo gentil e os judeus tiveram que fazer parte desse grupo para fechar a nação do povo escolhido. Todas as nações passaram de maneira unânime a ter a Cristo como desejado de todas as nações, como o Senhor de todas as nações, como o Senhor do mundo, como o Senhor da nossa vida. E qualquer um que quiser ser salvo, precisa de aceitá-lo, aceitar a sua graça, e somente pela graça. Religião nenhuma salva, obras nenhuma salva ninguém. As obras, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Por expressão de amor, obedecemos. Por expressão de amor, caminhamos e nos congregamos. Mas a salvação só vem pela graça, fundamentados na fé e no sacrifício que Ele fez por nós. Mas todo o contexto bíblico nos mostra e nos leva a isso. Por que no apedrejamento de Estevão? É muito simples. A própria morte de Cristo foi clandestino, julgamento clandestino, juntado de qualquer jeito, nas coxas, fora de hora. O de Estevão, não. Eles já tinham autorização expressa. A hora que Jesus passou 40 dias, morreu no ano 31, depois da sua morte, passou mais 40 dias orientando o povo aqui na Terra, orientando os seus escolhidos, com relação à missão do índio, foi embora, no ano 31 mesmo, e ainda 3 anos e meio para frente. Somente ali, depois de muita dor, de sofrimento e perseguição dos próprios judeus contra a igreja, fomentando o Império Romano a ajudar, com muito custo eles conseguirem a autorização legal para executar os cristãos. A prática de cristianismo finalmente tinha se tornado crime. O próprio Paulo esteve presente, segurando as roupas de Estevão, para ele ser apedrejado. Meus amados, do ano 34 em diante, eles demonstraram definitivamente, com mais essa execução, agora de forma legal, que eles rejeitavam a Cristo como Salvador, como Senhor e Salvador. E por isso, foram rejeitados como nação. Mas como indivíduo, qualquer judeu pode fazer parte dos escolhidos. Não tem mais nação que possa se salvar. Não é nação, não é igreja que salva, mas Cristo através da sua graça. Ele sempre teve os seus escolhidos. Pela Bíblia Sagrada, só tem duas igrejas na face da Terra. Dos que obedecem, Apocalipse 12, descendentes remanescentes da mulher. E Apocalipse 17, dos descendentes da Babilônia, da baderna religiosa, da prostituta, que leva o nome de baderna religiosa, junto ao resto, tudo no saco só. Presta atenção. Em todos os dois campos, existem salvos e perdidos. Isso é bíblico, não tem como contestar. Por isso, o quinto tema, missão em favor dos gentios. Sempre eles foram chamados. Desde o Antigo Testamento, temos a presença marcante de gentios se convertendo ao judaísmo e se tornando grandes nomes na história do povo de Deus. Contudo, só a partir do ano 34, como eu já disse antes, se tornariam o foco principal e os judeus passariam junto com os gentios, formando a grande expansão dos escolhidos para o reino de Deus. O sexto tema, a grande comissão. Essa grande comissão, basicamente, se resume, então, nos 40 dias, entre a ressurreição de Cristo e sua ascensão, onde ele deixa claro a insistência em preparar aqueles que não estavam preparados. Não só aqueles que o abandonaram no horto, quando ele tinha acabado de suar sangue, nem orar com eles puderam, dormiram. E quando ele foi pego, o abandonaram sem dó e sem piedade, e todo o resto da história vocês já conhecem. Não só aqueles doze, mas os setenta, os duzentos, os trezentos, os milhares e a face da terra. Toda. Onde tem o escolhido, um servo do Altíssimo. Todos são comissionados, orientados e preparados pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus a evangelizar, a cumprir com a missão do ídio. Por isso, todas as vezes que vemos, que ouvimos, que conhecemos a Palavra, devemos compartilhá-la. Seja através de redes sociais, sejam através de presenças, diante de amigos, profissionais, colegas, etc. Sétimo tema, a missão do ídio. A pena inspirada através de uma obra conhecida por The Advent, Heavy Way and Sabbat Erud, de 22 de março de 1892. Ela disse o seguinte, Não devemos ficar envolvidos com especulações a respeito dos tempos e das épocas que Deus não revelou. Jesus disse aos seus discípulos que vigiassem, mas não em relação a um tempo definido. Seus seguidores devem estar na posição daqueles que estão atentos às ordens do seu capitão. devem vigiar, esperar, orar e trabalhar à medida que vão se aproximando do tempo da vinda do Senhor. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Que Deus nos fortaleça, nos prepare, para que vivamos cada dia de nossas vidas, como se Ele voltasse hoje. Santo Deus, prepara-nos, fortaleça-nos, capacita-nos, nos levante e nos sustente de pé na trilha do viver cristão. Fortaleça-nos, nos dirigindo às nossas vidas, para que possamos, de fato, cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. E que naquele grande dia, nós e nossos lares, sejamos contados entre os salvos. Te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.